Mano, pra quem não tava aí ainda na live, não viu o que a gente conseguiu fazer, que foi doideira total, velho, foi doideira total e deu bom, isso que é o mais impressionante, deu bom, eu abri 50 caixas, não veio porcaria nenhum de bom, velho, não veio nada de bom, maravilha, ok, aí eu falei, mano, não deu bom na Valve, vou fazer uma doideira aqui, csgo.net, padrão, né, que eu amo o csgo.net. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que que deu, velho, vou mostrar aqui pra vocês agora, deixa eu ver aqui, é vídeos, bom, estávamos no meio do comp, vocês já receberam um leve spoiler aqui de uma das skins que ganhamos, tá, aquilo por aqui tá bom, eu abri 5 caixas Saulo, ganhamos uma Alp Graffiti de 127 e ganhamos também essa USP de 20, e olha o que que eu falei, presta atenção no que eu falei, velho, vou até colocar no volume máximo aqui, ó. Já tem destino, velho, essa USP tem destino, é uma Flip Doppler, essa USP tem destino, velho, basicamente, fizemos essa USP neonar virar uma Flip Doppler de 270 dólares, como? No csgo.net, retirar essa Flip, velho. Pronto, clã, entramos aqui no csgo.net, lembrando, quem quiser depositar no csgo.net, clica aqui nesse botãozinho na esquerda, e sempre que for depositar, utilize o cupom Saulo, S-A-O-L-L-O, que você ganha 40% de bônus na hora de depositar. Ou seja, depositou 100, recebe 140, depositou 200, recebe 280, depositou 300, recebe 420, e além disso, ainda participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de junho dessa Baioneta StatTrek Autotronica de 2.600 reais, o link dela tá na descrição, o link desse formulário. Vamos lá, rapaziada, então, com basicamente, eu comecei com 700, com basicamente 55 dólares, a gente pegou essa Flip, que eu já vou pegar agora, eita, tá dando algum erro, velho, tá dando algum erro, eu acho que as trades estão em off, clã, eu acho que as trades estão off. Mas, sem problemas, ganhamos essa Flip, que não tá dando pra tirar no momento, mas depois a gente tira, e também ganhamos essa Alp Graffiti, é, tá com problema em todas as trades do site, aparentemente. Ah, rapaziada, e eu tenho um plano pra esse vídeo, eu tenho um plano pra esse vídeo. Vamos lá, vou abrir 5 caixas do Fallen, uma do rápido, deu merda. Vou abrir mais 3 caixas do Fallen, deu merda também, nossa, a caixa do Fallen tá show aí, hein. E uma do Cold, como quem não quer nada. Ok, maravilha, estamos com 800 dólares. Agora, eu vou tentar ganhar o máximo de AWP Graffiti que der pra ganhar, velho. No aprimoramento, não tem nenhuma Alp Graffiti. Qual é a outra skin que vira a Fire Serpent? P2000, Oceano, também não tem no site. E P90, Emerald, também não tem no site. Então, o que eu tava pensando em fazer, já não vai mais dar, que era fazer um contrato com essas skins aqui. Vamos abrir tudo em caixa saulo, e tudo de melhor que vier, a gente coloca no contrato, fechou? Vamos lá, 5 caixas saulo, no modo normal, pra ver qual que é da fita. Veio uma Kill Confirmed, vamos guardar a Kill Confirmed, tá ligado? A gente vai guardar só as skins tops pra gente jogar pro contrato. E aquela Flipzinha ali, eu vou tentar tirar ela de novo, eu acho que a minha internet dando uma desbugada, eu já consigo retirar ela. Talvez. Ó, agora não vou guardar nada, eu vou abrir no modo rápido, velho. 5. Opa, veio uma AK. Vou guardar essa AK também. Mais 5. Pou! Alp Boom, vou guardar Alp Boom pro contrato também. Opa! AK Casey Harned e AK Front Side. Vou guardar as duas pro contrato. Ok, mais duas pro contrato. Depois a gente vê o que a gente realmente guarda e o que a gente vende pra abrir mais... Eita, pega! Desert Eagle Print Stream e Alp Containment Breach. E Alp Boom, tá porra! Mais 5. Veio uma Alp. É, nada. Mais 5. Ok, AK Blood Spot. Nada. Mais 5. Nada. E mais 5 pra finalizar. Faquinha! God, 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 God. Faquinha, velho. E agora mais duas, vai. Só com quem não quer nada. É, tá ok. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 10 skins pra colocar no contrato e as outras a gente faz aprimoramento. Quais skins a gente vai colocar no contrato? As mais caras, tá ligado? Tipo, vou fazer um contrato com essa, essa e essa. 42 dólares só pra ver qual é a da fita. 42 virou 80. Show, 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 show. Agora, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, essa Alp também entra. Temos então aqui um contrato de 800 dólares. Um contrato de 800 dólares. Sobrou essas skins de 30 pra gente fazer alguns aprimoramentos doidos da cabeça. Vamos tentar primeiro essa frontside mist. Transformar em alguma... Mano, eu queria uma fade. Queria alguma faca fade bem top. Vamos ver o que que dá. Ó, essa Huntsman fade é louca. 5%. Vai que, né? Ai, não deu. Primeiro tentativa. Não deu bom. Vamos tentar essa Alp de 33 na mesma, tá ligado? Na mesma Huntsman fade que eu gosto dela, velho. 8%. Empurra. É isso, clã. Huntsman fade pro inventário. God, 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 God. Mano, vou tentar essa Survival fade. Vai que, né? Empurra. Ai, não deu bom agora, não. Nossa, uma dessas seria sonho, viu? 6%. Vai que. É, não deu bom, não. Tá, galera. Agora a gente vai pegar todo o nosso Profit praticamente que tivemos. Menos as duas facas que ganhamos no contrato. E vamos dar ali um contrato de 800 dólares. Seja o que Deus quiser. Se liga o que a gente tá colocando no contrato. Às vezes, 15 mais tops do CS, eu diria. 800 virou 400, irmão. Vamos tentar retirar a Flip e a Huntsman. Tomara que a Huntsman venha com uma porcentagem de fade bom. E tomara que a Flip venha phase 2. Essa outra faca, velho, eu vou tentar fazer doideira com ela pra recuperar os 800 dólares que a gente perdeu, velho. E eu quero essa faca. Eu ainda sonho com aquela 99% fade. Ainda sonho com ela. Foi. Tá lá, rapaziada. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Show. Conseguimos. Uma Flip top. Uma Huntsman. Tomara que venha com bastante fade. E uma Noma de fade também. Vem 99%, galera. Vem 99%. Ó, já chegaram algumas trades, sim. Deixa eu ver. H-K-P-Y-L-Arroba. Olha a Flip, velho. É phase 4, não é não? É phase 4. 1.600 dólares. É reais. 1.600 reais ela vale. Já tá confirmado, velho. O melhor youtuber do mundo te acompanha. Não, velho. Eu não vou aceitar suas skins, não. De jeito nenhum, velho. De jeito nenhum que eu aceito suas skins. Essas skins são suas, irmão. E esse daqui mandou uma eagle também. De jeito nenhum, velho. É capaz que eu vou aceitar suas skins. É sua, é sua, é sua, é minha. E, mano, essa Huntsman vale 345 dólares. Vamos ver quantos por cento de fade ela veio. Pra ver se vale a pena. Nem tem roxo, velho. 80% fade. E chegou a Noma. É a 99. É a 99. É a 99%. Certeza. Era desse mano. 800. Eu acho que é, velho. Eu acho que é, velho. Ela voltou, clã. Ela voltou, velho. É a 99, velho. Já aceitei. Não quero nem saber. Aceitei tudo. Aceitei tudo, velho. É isso, clã. É isso. É a 99, clã. É a 99, clã. Ela voltou pra nós. Boa, caralho. É ela, clã. 800. 99% ela voltou pro pai. Ela voltou pro Saulo. Uhul. É isso, clã. Mano, pegamos três faquinhas hoje. Essa Noma de 99%. Pegamos essa Huntsman. 82%, né? Tá, tá bom. Vou vender essa merda pra abrir caixa na Valve. Ô. Olha essa flip, velho. Face 4. Que coisa linda. Mano, vamos dar uma olhada nessas duas skins dentro do jogo. Vai, rapaziada. Primeira flipzinha, Face 4. Puta, que... Que faca linda, velho. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Essa faca tá maravilhosa. Cinco, quatro, três, dois, um. Meus amigos, olha essa faquinha. Noventa e nove por cento fade. Ganhamos essa faca. Noventa e nove por cento fade. E ainda ganhamos... Olha, olha. Mano, noventa e nove por cento fade. Ainda ganhamos esse canivete Doppler Face 4. Sensacional. Irmãos, vamos ver a faquinha badaraça também, vai. Ela merece, ela merece. Ah, a faquinha badaraça até que é bonita. Até que é bonitinha também, velho. Amarela. Só agradece, velho. Só agradece, só agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, men. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma